Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Você me vê sentadinha aqui e já pensa, yes, é aula de pilates. Acertou, é aula de pilates, mas meu bem, vou te falar que como estamos na reta final do programa, essa aula de hoje, ela é inteirinha com interação de forças. Lembra lá no começo que eu falava? Interação de forças, exercício de cintura pélvica com escapular, escapular com coluna vertebral e assim por diante. Muito bem, pois então, hoje nós vamos fazer a aula toda, sim, com interação de forças. Então, vamos deitando, começando com a nossa respiração, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Lembre-se, mãozinhas nas costelas para acionar a musculatura que precisa ser acionada durante os movimentos. Inspira, expande as costelas, solta o ar, fecha elas. Por favor, continue a respiração enquanto eu estou falando. Essa aula, ela vai trabalhar o teu abdômen o tempo inteiro, desde que você faça essa respiração que você está fazendo agora, na preparação para o pilates, até o final da aula. Então, faça essa respiração fechando as costelas durante todos os movimentos. Vamos lá! Inspira, solta o ar e fecha as costelas. Inspira, solta o ar e fecha as costelas. Inspira, fecha. Inspira, expande. Solta o ar e fecha as costelas. Solta o ar e fecha as costelas. Solta o ar e fecha as costelas. Muito bem! Então, estica os braços lá na frente, só vou deixar em cima para você olhar. Inspira, quando solta o ar e empurra a coluna toda contra o chão. Inspira para retornar. Então, caminha com os dedos das mãos lá para baixo, deixando os ombros longe das orelhas. Inspirou. Solta o ar e empurra a lombar contra o chão. Fecha as costelas. Inspira e volta. Solta o ar e fecha as costelas. Empurra a lombar toda contra o chão. Então, essa é a nossa báscula de quadril, exercício que a gente executa para que você possa encontrar aí a curvatura natural da sua coluna. Empurra. 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 Inspira, volta Finaliza E agora você vai manter a curvatura natural da sua coluna o tempo todo Então, agora é o seguinte Pés em pontinha, mãos lá pra cima Inspira, prepara, solta o ar, afasta braços e pernas Inspira pra retornar, tá? Então, a gente vai fazendo o movimento dos dois juntos Inspirou e preparou Solta o ar, vai afastando E os braços é como se alguém estivesse puxando eles pra fora, tá? Inspira e volta, mantém os pés em pontinho o tempo inteiro Soltou o ar, afastou Inspira pra voltar Lembra, fecha as costelas Aciona o centro do corpo durante o movimento Inspirou e voltou Solta o ar, afasta Inspira juntando Afastou e soltou o ar Inspira e volta Lembra, fecha as costelas Lembra, fecha as costelas Solta o ar pela boca Inspirou e voltou Afasta os braços como se tivesse alguém puxando você lá pra fora Puxando seus braços na lateral Inspira e volta Mais dois movimentos Afastou Inspirou pra retornar Mantém os pés em pontinha Soltou o ar Soltou o ar e afastou Inspira e retorna Finalizou Muito bem Então agora o que você vai fazer? Vai inspirar Vai soltar o ar Vai levantar uma perna E vai descer os braços E os dedos do pé Apontam O ar pra cabeça Certo? Perninha esticada Dedos do pé apontando pra cabeça Inspira pra retornar Solta o ar Sobe a outra perna E vira os dedos do pé pra cabeça Inspira pra retornar Agora o seguinte Sobre esse exercício Se você Já consegue manter a estabilização Da sua coluna Da lombar Sempre na mesma posição Já tem o fortalecimento Do abdômen Bacana A ponto de segurar A coluna nessa posição Você pode fazer o exercício Com as duas pernas elevadas Então você pode elevar As duas pernas Virar os dedos do pé pra cabeça E retornar Pode ser feito isso? Pode Desde que quando você Faça o movimento De elevação A coluna Se mantenha Estabilizada Certo? E aí sim Você retorna Ai, Juli Mas eu percebo Que eu sinto Uma leve dor Na minha lombar Eu sinto Uma sobrecarga Então você faz Com uma perna De cada vez E pode deixar O pé Lá na base Em pontinha Também Certo? Então começamos Com as mãos Lá pra cima Coluna Em curvatura natural Pés em ponta Inspirou Solta o ar Desce Os dois braços Estende as duas pernas Vira os dedos do pé pra cabeça Inspirou E retornou Solta o ar Sobe Inspira e retorna Se você está fazendo Com as duas pernas É normal sentir Muito a região abdominal Tá? Inspirou E voltou Capricha no movimento Dentro das costelas Fecha elas Aciona o powerhouse O centro do teu corpo Inspirou E voltou Subiu Solta o ar Inspira e volta Solta o ar Sobe Inspirou Inspirou E retornou Subiu Inspira Retorna Retorna Quando os braços Descem É como se também Tivesse alguém Puxando eles Lá Pra trás Inspirou E voltou Finalizou Sente a diferença Quando a gente faz Interação de forças Os dois primeiros Movimentos Que a gente fez Que seria só A região De cintura pélvica Nós fizemos Com cintura escapular Junto Então Exige mais Concentração Durante a execução Do seu movimento Então vamos lá Bebe água Que agora a gente vai Para os próximos dois De cintura escapular Mas também Faremos interação De força Então vamos lá Prancha Então o que a gente Vai fazer Faremos Um pouco menos De movimentos Porque nós vamos Fazer O exercício Com alguns complementos Então a gente Só fazia A prancha Nós fazia Uma média Entre oito E dez movimentos Então hoje nós vamos fazer Seis movimentos Mas presta atenção Em toda sequência Então um passinho A frente Com as duas mãos Um passo a frente Da linha dos ombros Dedinhos dobrados Lá atrás Inspira Prepara Solta o ar Sobe Em prancha Cheguei na prancha Inspiro Solto o ar Trago o joelho De encontro Com a minha cabeça Inspiro Inspiro Alinho De novo Solto o ar Puxo o joelho De encontro Com a cabeça Inspiro Retorno Solto O ar Volto Na posição Inicial Então faremos Este movimento Completo Este foi um movimento Então faremos seis Igual a este Vamos lá Empurrou o chão Alinhou o pescoço Inspirou Na posição Solta o ar Estica As duas pernas Inspira Na prancha Solta o ar Puxa o joelho De encontro Com a cabeça Inspira Estica Solta o ar Puxa Outra perna Inspira Estica Voltou Inspirou Inspirou Subiu Inspira Puxa O joelho De encontro Com a cabeça Inspirou Esticou Puxou Inspira Estica Volta Inspirou 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 Subiu Inspira Puxa Puxa a perna Inspira Estende Puxa Outra perna Inspira Estica Voltou Inspirou Subiu Inspira Traz Joelho De encontro Com a cabeça Inspirou E esticou Puxa Outra perna Inspira Estica Voltou Inspira Força Que está Acabando Sobe Inspirou Inspirou Na posição Traz Joelho De encontro Com a cabeça Empurra O chão Inspira Puxa Outra perna Inspirou Voltou Só mais um Eu prometo Vamos lá Subiu Inspira Cabeça Cabeça Lá No joelho Inspirou Esticou Puxou Inspirou Esticou Voltou Agora Senta Nos calcanhares Estica Os dois Braços Relaxa Um pouquinho Muito Muito Bem Então Voltamos Para esta Posição De quatro Apoios Mãos Agora Embaixo Da linha Dos ombros Dedinhos Dobrados Joelhos Embaixo Da linha Do quadril Pescoço Alinhado Inspira Solta O ar Eleva Os dois Joelhos Na linha Dos calcanhares Inspira Para voltar Então Alinha O pescoço Inspira E prepara Sobe Inspira Volta Subiu Inspirou E voltou Sobe Solta O ar Fecha As costelas Força Inspira Volta Sobe Empurra O chão Inspirou Subiu Inspira E volta Sobe Mais dois Movimentos Inspirou Subiu Só mais um Eu prometo Inspira Solta o ar Sobe Inspirou E relaxou Muito bem Então agora Nós sentamos Lá no chão Pode esticar As suas pernas Vou vir aqui Só para ter um espaço Para esticar Os meus braços Alinha os braços Desce os ombros A gente vai Para o rolamento Inspira Preparando Solta o ar Arredondando A coluna Descendo Vértebra Por vértebra E descendo Os braços Lá para trás Inspira Na posição Vai soltando O ar Vem trazendo Os dois braços Elevando A cervical Região torácica Da coluna Região lombar E aí sim Sobe E alinha Mas Júlio Eu ainda não consigo Fazer Com os pés Soltos Não tem problema Faz com os pés Presos Pode fazer Com as pernas Dobradas E presas Pode fazer Com as pernas Dobradas E presas Não tem problema Nenhum Pode executar Dessa maneira Sim Ok? Júlio Mas eu não Subo ainda Lembra? Faz a descida E apoia o cotovelo No chão Para subir Mas quando você faz Esse movimento Negativo De força Quando você está descendo Você está fortalecendo Muito o seu abdômen Principalmente Se Estiver com a respiração Sempre ativa Então vamos lá Alinhou o pescoço Desceu os ombros Chilepe Chilepe Nos ombros Cabeça alinhada Inspirou Solta o ar Curva a coluna Faz um C Com ela Isso aí Aí vai descer Tocou as mãos No chão Inspira Vem soltando o ar E vem subindo Vértebra por vértebra Inspirou Solta o ar Arredonda a coluna Vem descendo Vértebra por vértebra Inspira Subiu Alinha a coluna Inspirou Não deixe os ombros subirem Curva a coluna Vem descendo Vértebra por vértebra Até tocar as mãos no chão Inspira Vem soltando o ar Subindo Até alinhar a coluna De novo Inspirou Arredondou a coluna E vem descendo Inspira Solta o ar Vem subindo Inspirou Inspirou Arredonda a coluna Arredonda a coluna Vem descendo Vértebra por vértebra Inspira Vem soltando o ar E subindo Inspirou Arredondou Vem subindo Vem soltando o ar Vem soltando o ar Desceu Inspira Vem soltando o ar E vem subindo Vértebra por vértebra Até alinhar a coluna de novo Muito bom Muito bom Agora a gente vai para a nossa inversão Se você não faz a inversão ainda Desta posição inicial Posso fazer através da bolinha, Júlia? Pode Não tem problema nenhum Sempre curvando ela Para que ela não bata De chapa lá no chão Que ela não bata em bloco Ela tem que sempre descer Curvadinha Lembra? Então a gente vai inspirar Para quem vai fazer a posição normal da inversão E vai soltar o ar Elevando as duas pernas Com os pés em pontinha E eu vou pedir hoje Para que vocês corrijam As pernas Que vocês deixem elas No máximo possível esticadas Certo? Inspira lá em cima E solta o ar Retornando Vértebra por vértebra Da coluna Até chegar na posição inicial Vamos lá? Então Inspirou e preparou na posição Soltou o ar Subiu Inspira lá em cima Vem soltando o ar E vem descendo Vértebra por vértebra Até chegar lá na posição inicial Muito bem Inspira Vai soltando o ar E vem subindo Vértebra por vértebra Inspirou lá em cima Vem soltando o ar E vem descendo Vértebra por vértebra Da coluna Aciona a respiração Para conseguir fazer um movimento Sem despencar Inspirou Soltou o ar Vem subindo Inspira lá em cima Vem retornando Vem retornando Estica bem as duas pernas Se concentra Nas vértebras da coluna Descendo Devagarinho Força Inspirou Subiu Inspira lá em cima Vem retornando Vem retornando Inspira Sobe Estica as duas pernas Se concentra Fecha as costelas Quando solta o ar Inspirou E vem retornando Soltando o ar Vamos só mais um Me diz Vai Vamos lá Inspirou Subiu Topa um desafio? Você pode apoiar as suas mãos Lá no quadril Inspira na posição E você vai soltar o ar Levantando uma perna Com as suas mãos Apoiadas Na base da sua coluna Inspira Para retornar Solta o ar E você pode subir E a outra perna E depois você pode executar esse movimento Sem as mãos Mas por enquanto Vai fazendo ainda Com as mãos apoiadas na coluna Juntou Novamente Inspirou E solta o ar Retornando Muito bem Quero saber Se rolou o desafio Apoia então O cotovelo Para levantar Cruza as duas mãos Lá em cima E estica Os dois braços Solta Devagarinho O que eu quero? Que você Peça para alguém Tirar a foto Da sua inversão Mas sem você olhar para o lado Porque você pode se machucar Sempre com O teu pescoço alinhado Posta Lá dentro do grupo Para eu ver Como que está A sua inversão Se está mais alinhadinha Como que está o alinhamento Da coluna Eu quero muito saber Se você fez o desafio Segurando a base da coluna E elevando as pernas Se quiser Pode aproveitar E fotografar também Tá bom? Espero que tenha curtido A aula de hoje Beijo Nos vemos amanhã Tchau, tchau 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 Tchau